Mariana, ando começando com mais uma receita rápida, não, fácil, médio, gostosa muito, saudável pra você, um pão de fermentação natural com ele, Gustavo Rosa de Moura. Vamos fazer junto, né? Padeiro da casa. Olha que lindão. Então, você vai precisar de balança, já expliquei na focaccia quão balança é importante na hora de fazer pão, é uma tigela boa, o seu levain refrescado e farinhas e água. Porém, eu não sou especialista, porque especialista em pães aqui nessa casa é o Gustavo. Vamos trocar, amor? Você vai lá e eu filme você, vai. A focaccia foi um pouco assim também. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é misturar água com o levain, que é o fermento. O levain é esse cara aqui, que a gente já explicou também na focaccia, é um fermento de fermentação natural, que é só, na verdade, levedura, água e farinha, que você pode fazer em casa. Ou você pode também pedir pra alguém te dar uma mudinha, um pouquinho, porque a partir de uma mudinha você consegue ir aumentando ele. Então, as pessoas dão, até em padaria de fermentação natural, às vezes eles dão e tudo. E a gente vai botar água aqui, água filtrada, a gente liga a balança, com a coisa em cima, né, aperta a tara pra ficar zerado. Aí a gente vai fazer um pão com 320 gramas de água. Por que só 320? Tem muitas receitas aí que fazem com 350, mas 350 é difícil pra quem tá começando. Porque o quanto mais hidratado o pão, melhor, mas também mais difícil de trabalhar. 320. O levain, a gente, um bom teste pra gente saber que ele tá pronto é, ó, quando você vê que as bordas estão mais baixas que o meio, ou seja, ele ainda tá subindo. De preferência a gente pega ele no pico, tá? Mas aqui, ó, esse elástico é onde ele tava. A gente alimentou ele e ele subiu mais que o dobro, ele mais do que dobrou de tamanho. Então ele deve tá legal. Então vamos até 420. Com o levain aqui, tem que boiar. Ó, boiou, tá vendo que ele nem, ele fica até seco em cima. Agora a gente pode até tirar um pouquinho da balança pra não enlouquecer a balança. E a gente vai diluir, vamos chamar assim, o fermento na água. O pão, gente, o pão nada mais é do que água, farinha e sal. Então agora aqui a gente vai misturar as farinhas, né? E a principal coisa que você tem que ver antes de fazer um pão de fermentação natural com a farinha é se ela tem pelo menos 10 gramas de proteína a cada 100 gramas de farinha. Isso tá escrito na embalagem. Às vezes é por 50 gramas, aí se é por 50 tem que ter 5, enfim, ela tem que ter 10% de proteína ali. Esse mundo das comunidades da pandemia, gente, é incrível. Ó, bota lá esse grupo da família que você vai vir encontrar gente fazendo pão e dando dica de farinha branca. É, bota o nosso vídeo lá também. E bota o nosso vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos que estão fazendo pão nessa pandemia. Sim. Então tá, então bom, ó, eu vou ligar aqui de novo, zerei a balança. Essa aqui é a farinha branca. Vou colocar, então, como a gente disse, 450 gramas de farinha branca. Essa aqui é uma farinha integral, tá? Aí você bota aqui. Também tem que ter a proteína, certa? É bom, é bom. Mas como ela entra em menor quantidade... Pronto, 500. 500. Então agora a gente tem meio quilo de farinha e 320 de água e 100 de fermento. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Essa parte é muito importante, gente. A gente tem que misturar pra ficar uma coisa homogênea. Dica, nunca mistura com as duas mãos, tá? Porque se você põe as duas mãos no negócio, fica uma meleca, você começa a não segurar. Então uma mão fica livre, segura aqui no pote pra dar firmeza e a outra vai, ó. E aí a mão na massa mesmo, a expressão surgiu disso. O objetivo nosso aqui é não deixar nenhuma farinha seca, que é que fique homogênea. Ah, isso depende assim da força, mas acho que em uns 5 minutos dá. Ó, isso aqui é bom, ó, fisioterapia, tá vendo? Com uma mão eu giro o pote, com a outra eu aperto e puxo. A gente vai pôr o sal, mas não é agora, entendeu? É importante isso. A gente põe agora só água, farinha e fermento e vai esperar. Raspei aqui nos cantinhos, ela tá vendo? Tá homogênea, ó. Essas bolinhas mais escuras que vocês estão vendo é da farinha integral. Agora a nossa massinha vai descansar por 40 minutos. Ela vai dormir e vai sonhar com a autólise. Anotou? Fase 2. 40 minutos depois você vai pegar a sua massinha. Olha que a nossa já mudou de cara, tá vendo? Você vai pegar a sua massinha, vai botar de volta na balança, pra você colocar sal e água, tá? 25 gramas de água e 10 de sal. Então vai dar até 35. Pronto. 36. Então tá, aí agora pode tirar da balança, desliga a balança. Molha a mão, né? Uma dica importante, a mão úmida ajuda a não grudar tanto na massa. Nossa, ajuda muito, né? Aí você começa, agora você tem que integrar todo aquele sal nessa massa, gente. Começa isso aí, Ma, que a gente chama de estica e dobra, né? É, estica e dobra. O glúten é o que dá essa propriedade elástica pra massa. Se o glúten não estiver bem desenvolvido, você não consegue fazer aquele miolo bem bonitão. Se você quiser colocar passas, damasco, castanhas e tal, é essa a hora que põe, né? Exatamente. Mas depois nós vamos fazer porque a gente quer ser simples. Pra não complicar. Então agora eu vou cobrir. E posso guardar toda essa pala fernária aqui pra eu não vou mais usar nem sal, nem balança, nem nada. Lavando, molhando a mão pra não grudar tanto. E tirando o excesso de água aqui também pra não pôr muita água na massa. Estica e dobra. Agora a gente vai fazer isso aqui mais uma ou duas vezes, até sentir que a massa tá no ponto bom. Vamos mexer mais uma vez na massa. Molha a mão. Você pode fazer essas mexidas a cada meia hora ou a cada quarenta minutos, de uma em uma hora. Pronto, já tá bom. Parou? Só esse poquito mesmo. É. Vamos lá. A gente vai de novo. Ela tá esticando legal, tá vendo? Que é um bom ponto pra gente fazer a modelagem. Vamos lá fazer a modelagem do pão. Deve ter ficado aqui umas quatro horas fermentando. Sem nem farinha embaixo. Vou pegar um pouco de farinha branca. Aí a gente vai polvilhar por cima. Aí a gente vai pegar isso aqui que você vai precisar, que é uma espátula. Você pode comprar ela na internet. Ó. Levantei. Pus aqui pra baixo e vou... Opa, dobrou que nem um papel. Dobrou que nem um papel. É. E a parte que tava com farinha tá aqui e lá embaixo. Agora eu vou fazer um movimento que eu vou começar a fazer um movimento circular. Pra transformar isso aqui numa bolinha esticada. O que eu quero agora é desenvolver a pele. Ó uma bolha aqui, ó. Isso é por sinal de que tá fermentado. Epa. Aí, ó. A gente gira, puxa, tira rápido a espátula. Puxa, tira rápido a espátula. Puxa, tira rápido a espátula. Farinha por cima pra não grudar. E a gente bota o paninho e espera 20 minutinhos. Tá bom? Ó, então agora eu vou pegar um cestinho. E se não tiver o cestinho, como faz? Pode pegar um bowl redondo ou um cestinho similar. A gente pega o paninho que tava cobrindo, ó. Um bercinho ali. Pega um pouquinho de farinha. Coloca assim no bercinho. Lembra aqui aquela bolinha? Olha como ela abriu assim. Ela virou uma panquequinha. Vou dobrar o pão. Pra ele ficar na forma final. Pega a espátula. De novo, ó. Essa parte que tá pra cima vai ficar pra baixo, tá bom? Ó. Aí, bota ele na bancada. Puxa uma parte, ó. Dobra ele nele mesmo, ó. Tá vendo? Essas partes que estavam meio grudentinhas, elas vão grudar nelas mesmas. Aí, ó. Puxa uma orelha. Dobra aqui nela mesma. Aí, puxa outra orelha pro lado, assim, ó. Dobra nela mesma também. Aí, puxa uma outra aqui. Dobra nela mesma. Ó o pacote. Tô fazendo um pacotinho, tá vendo? Puxa aqui. Outra aqui. Essa aqui, ó. Outra aqui. E aí, vai puxando aqui pro lado. Tipo um pastelzinho chinês. Olha as bolinhas aqui, ó. Aí, eu tô puxando, ó. Tô esticando a pele dele aqui, ó. Puxando, puxando. Puxando, puxando. Puxando. E aí, agora aqui, ó. Eu vou enrolar ele, ó. Opa! Virou um pãozinho lisinho. Eu vou botar um pouquinho de farinha aqui pra... Que essa é a parte de cima do meu pão. Que vai ficar pra baixo na cestinha, ó. Tá aqui embaixo da minha mão. E aí, eu venho, ó. E... Comodo ela aqui. Ele vai ficar na geladeira agora. Oito horas. Que é o tempo que a gente vai dormir. Oito, nove horas. Amanhã cedo, a gente volta para assar o nosso pão. Boa noite, pãozinho. Dia seguinte, o seu pãozinho, olha. Tá dormindo bonitinho aqui na geladeira. Tudo cobertinho. Mas antes de assar, a gente tem que o quê? Aquecer a panela, né, meu amor? Eu preferi ser uma panela de ferro boa, assim. Com a tampa de metal. Aqui. Opa! Pesada. Vamos ligar, então. Resistência superior no máximo. Inferior no médio. 250? Põe máximo aí pra esquentar a panela. 300. Seguinte, a pessoa que não tem um forno elétrico em casa, faz o quê? Normal, usa forno a gás. Forno a gás, no máximo que você puder. Mas o importante é ser uma panela que armazene muito calor, dessas panelas que depois a comida não esfria. E que tenha tampa. Por quê? A ideia é que você vai fazer um forno dentro do forno. Por quê? Porque os fornos industriais, normalmente, os fornos de padaria, eles têm uma coisa que injeta umidade dentro, no meio do cozimento. E ninguém tem isso em casa. Você faz isso, você põe uma coisa fechada, dentro do forno. Eles chamam isso de forno holandês. Tirar a panela do forno. Tem que se queimar. Essa parte quem faz é o Gustavo, geralmente, hein? Tô fazendo aqui só pra mostrar pra vocês. O que eu sei fazer. Ó, a panela bem pesada. Então a gente vai abrir a panela. Cara, tá bem pilando, ó. Não esquece de fechar o forno. Eu acho tenso nesse momento. Que é tirar o pão daqui e virar lá. A gente deveria ter um papel manteiga aqui, mas o papel manteiga é muito traiçoeiro. Tem poucas marcas que funcionam. E ele gruda tudo. Então eu não recomendo muito. Ó, o pãozinho tá lindo. Passou a noite dormindo na geladeira. O que eu recomendo é, bota um pouco de farinha na panela. Tá? Um pouquinho também no pão. Se você tiver uma folha de bananeira, pode usar também. Pega o pão assim, ó. Mira bem e... Meu Deus, foi na brutalidade, amor. É, mas deu certo. A gente vem e a gente faz o seguinte. Dá uma alternativa se não tiver gilete. Aí você pega uma gilete, se não uma faca bem afiada. Isso aqui é um hashi japonês, eu fiz uma gamba. E aí você vem aqui, ó. E você vai fazer um corte que é por onde o pão vai crescer. Esquece que pode ir lá pra quente, hein, turma. Justamente, ó. Que lindo, hein. Escreve aí, Marina, te amo. Ó, eu fiz um corte aqui que é por onde o pão vai crescer. Vai crescer. Tem que ser fundo, assim, esse corte? É bom que seja um pouquinho fundo. Uau. Aí... O que você acha? Que o pão tá com uma cara boa, tá, né? Eu acho que tá. Esse forno aqui fica no pior lugar do mundo. Não façam isso. Vamos ver. Daqui a 20 minutos, a gente volta. 20 minutos de tampa, vocês viram, né? Fechadinho com tampa. Tiki, 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 tiki. 20 minutos, tá? Isso tem que ser no relógio, viu, gente? Porque o perigo é pão queimar. E cada forno é um forno. Dá pra não vir na cara o vapor. Ó, tá branquinho. Então, o que que acontece? Você vai ficar com esse quanto tempo, amor? Mais cinco? Tá lindão, hein? É, agora deixa mais... Nossa, ficou gordinho. Cinco no relógio. Cuidado que tá quente, 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 quente. Não tô indo se queimar. Várias pessoas se queimam com essa tampa de panela. Essa doidinha aqui tá fazendo making up, viu? O pão tá no forno, destampado, pra queimar, pra pegar um bronzezinho na casca. Explica pra que que ele tá lá. Eu gosto da casquinha bem cascuda e moreninha. É esse momento que é o momento do perigo. Você acha que pode ficar só mais um pouquinho? Ó, eu acho que tá bom, hein? Tá lindo, vamos lá. Ó que lindão que o pão ficou. Tchau, 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 tchau.